Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a estar montando esse robô-aranha aqui, ó, feito com palitinho de sorvete. Olha que bacana que ficou, pessoal. Eu vou colocar ele aqui pra funcionar, pra vocês verem. Olha só. Olha que espetáculo que ficou, pessoal. Olha aí, ó. Vocês viram que legal, pessoal? Então ficou bem bacana aí, ó, de forma bem simples esse robô aqui. Eu vou ensinar passo a passo, mas é importante que vocês acompanhem todos os detalhes sem pular nenhuma parte desse vídeo, pra vocês realmente conseguirem fazer. Olha que bacana que ele ficou, ó. Olha o funcionamento, ó. Olha. Ficou bem legal mesmo, bem interessante, ó. Olha aí, ó. O funcionamento dele ficou bem legal, ó. Simula mesmo, é... uma pata, assim, de um bicho, né? Simula o funcionamento humano também, né? Olha pra vocês verem, ó. Então ficou bem legal, bem interessante esse projeto aqui, feito com palitinho de sorvete apenas, pessoal. Então é bem simples pra você estar montando esse projeto, e vocês vão gostar aí. Depois dá pra você estar, é... incrementando ele, tá colocando o Arduino, é... Fazendo algo melhorado. Mas isso aqui é mais uma base mesmo pra vocês dar continuidade nesse projeto. E é importante também, pessoal, que vocês já se inscrevam no canal pra você não perder nenhum conteúdo durante a semana aqui. Então já se inscreve, ativa o sininho de notificação aqui pra cima, e já deixa o seu like também no vídeo, isso ajuda muito na contribuição aqui do canal. Então é isso aí, agora sem mais delonga, bora aqui pra prática ver como que a gente monta esse projeto aqui. Então vamos lá. Bom, pessoal, então a princípio a gente vai estar utilizando aqui palitinho de sorvete, palitinho de dente e esse palitinho de churrasco aqui pra gente fazer a base principal dele. E também é aonde vai as alavancas. Então agora a gente vai dar procedimento ao início, né, do projeto e na parte de furação. Daí eu vou fazer assim, de uma forma mais dinâmica possível, porque se eu for fazer passo a passo vai demorar muito esse vídeo aqui. Então eu tenho que fazer de uma forma bem dinâmica e no mesmo tempo explicativo pra vocês pegarem tudo certinho. Então, tipo assim, o vídeo ele vai ter cortes, assim, bem dinâmico pra ficar um vídeo bem curto. Senão vai ficar bem extenso. Agora, pessoal, eu tenho as seguintes medidas aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês acompanhar certinho. Então assim, ó, eu vou começar com a letra A. Então a letra A aqui eu tenho 68 milímetros. Então eu vou pegar aqui, vou, marco aqui, ó, inicial no palitinho aqui, ó, e venho com a régua e puxo aqui 68 milímetros, ó, com 68 milímetros. Aí eu faço a marcação aqui. Então eu vou colocar aqui uma letra A só pra simbolizar aqui pra vocês ter uma ideia. Agora a gente vai ter que fazer um furo aqui, outro aqui a princípio, um furo pequeno que passe somente o palitinho. Com a micro retífica, eu vou fazer um furo, ó. Agora do outro lado da peça aqui, então a gente vai fazer um furo maior que passe o palito de churrasco. Aí, ó, ficando assim, ó. Um lado assim, outro assim, lembrando que não são todos. Agora eu vou colocar em ordem aqui pra vocês perceber quais serão, é, feito esse furo e cortado até aqui e quais serão, tipo, próximo ao inteiro. Então eu vou fazer a lista agora pra vocês aqui. Bom, aqui já tá furado, né? Aí, ó, o A, o B, o B tá com os furo maiores, o C menor, depois o D é maior, o E é maior, o F é maior. Depois o G, o H, o I, o J é tudo menor. E o K e o L é menor. E aqui também, esse último aqui que é a manivela, também menor. Agora eu vou fazer os cortes. Bom, pessoal, então aqui eu já fiz toda a furação. Então aqui eu tenho a letra A, a letra B, a letra C, D, E, F, G, H, I, J. Aí depois eu tenho a K, K de novo, L e L de novo e o M. A A, a B, a D, a E, a F e depois a K, a L e a M, elas vão ser feitos os furos maiores aqui pra tá passando esse palitinho de churrasco. As demais aqui, a C, ela vai ser apenas o furinho menor pra passar o palitinho de dente, ó. Aqui e aqui. Depois aqui na A, somente aqui vai passar o palitinho de dente. Aqui vai passar nos dois, aqui nos dois, aqui nos dois e aqui nos dois. Vê certinho a ordem pra vocês seguirem assim passo a passo. Daí agora a gente já vai pra próxima parte. Essa segunda parte, então a gente vai deixar redondo, deixando todas redondas assim. Lembrando, três peças, vocês vão ter que fazer essa parte redonda menor possível. Porque elas que vão ficar beirando a haste quando ela desce. Então essas peças, elas são a B, a D e a F. Então a B, a D e a F, ó. Vocês podem perceber aqui que elas estão bem baixas, ó. Ó, esmerilamento aqui, ó. Então essas aqui vocês deixam bem baixo, assim, a parte redonda aqui, ó. E as demais podem estar arredondando normalmente assim, em sequência. Então o importante é que a gente segue exatamente a mesma ordem que eu tô fazendo aqui no vídeo. Pra dar certo no final. Pra depois vocês não falar, ah, eu tentei e não tá dando certo. Então segue passo a passo, sem pular nenhuma parte nesse vídeo. Pra dar 100% certo. A gente vai pegar aqui a letra C e a letra B e a letra A. Então, seguindo na mesma ordem, ó. A letra C por cima, a letra A no meio e a letra B por baixo. Então tudo tem uma ordem, pessoal. Então assim, ó. Aqui, deixar um tanto assim, ó. Mais ou menos, ó. Ó, deixa um tanto assim, mais ou menos. Aí corta de novo aqui, ó. Aí. Cortou. Só apertar agora aqui, ó. Aí, ó. Apertou aqui. Pronto, ó lá, ó. Então ficou, ó. Por cima a letra C, ó. Tá vendo, ó. Na câmera. Letra C, a letra A. Aqui ficou a letra A. E a letra B, ó. É que estoura na câmera, não dá pra... Olha lá, ó. Viu? Letra B, A e C. Então nessa ordem aqui. Agora a gente vai para a próxima aqui. A gente vai pegar a letra D. Ó, a letra D aqui. Então vai ficar assim, ó. Letra D e depois o G. A letra G. Ó, pegar aqui a letra G. Então na mesma ordem aqui. Pegar o palitinho. Corta aqui a ponta dele. Deixa mais ou menos esse tanto. E corta aqui do outro lado, ó. Agora é só apertar aqui, aí. Então vamos lá. Recapitulando agora. Então ficou aqui, ó. Aqui ficou a letra C primeiro. Depois ficou a letra D, ó. D de dado. E ficou a letra G, ó. Agora o próximo a gente vai pegar aqui, ó. O J e o H. Então o J, ele vai por cima de tudo, ó. Ó, o J, ele vai por cima de tudo. Depois o H, depois o G, ó. Vamos lá. Pegar o palito aqui. Aí, prontinho. Então ficou o G por baixo de tudo. Depois, no meio ficou o H, ó. O H e por cima ficou o J. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Aqui no J, a gente vai colocar o I. O I aqui, ó. Saindo aqui. Depois do I, a gente vai ir pro F e depois o E. Então, agora no I aqui, no J, a gente vai colocar o I apenas. Ó, esse I aqui. Então, ficou assim, ó. J e o I. Agora, aqui no I, a gente vai acrescentar o F e o E. E o H. Então, a gente vai fazer assim, ó. Então, vai ficar o I, o F e agora o E. Deixa eu tirar por enquanto aqui. Só pra passar. Cortar aqui. Então, ficou assim, ó. O I, abaixo do I ficou o F, o F e depois abaixo do F ficou o H e depois abaixo do H ficou o E. Então, ficou assim. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Olhando aqui de cima, vocês percebem que, tipo assim, ó. O B, ele tá saindo daqui, ó, desse lado. Então, eu não posso colocar ele cruzado ali, ó. Ó, que daí ele tá, tipo, interlaçando, vai ficar enforcado, né, travado. Então, colocar no mesmo sentido onde ele tá saindo. Então, o B com o D e aqui o F, ó. Olhando de cima também, olha o F. O F, ele sai do lado de cá, ó, onde tá o meu dedo aqui, ó. Da esquerda. Aqui, ó. Então, o que acontece, ó. Olha, deixa eu colocar pra vocês verem, ó. Da esquerda aqui no vídeo, ó. Então, se ele tá saindo desse lado, colocar desse lado. Eu não posso colocar cruzado, né. Então, vai ficar assim, ó. Ó, o B, o D e o F. Junto. Então, deixa eu colocar aqui. Um palitinho aqui de churrasco. Aí. Colocar um palito aqui. Agora, ficou aqui o A com o E. Mesma coisa. Veja o sentido que eles estão saindo. E passo aqui o palito. Esse aqui, ele vai ser a manivela. Ele vai ser a manivela. Então, ficando assim, ó. Ó. Olha o movimento, ó. Aí, ó. Fazendo esse movimento aqui. Lembra que no começo do vídeo eu falei pra vocês o B, o D, o F. Fazer assim, ali, esmirilar ele assim. Rebaixar ele bastante aqui. Porque a hora que a gente fazer esse movimento, ó. Que descer no máximo. Essa parte aqui, ó. Ela não pegar aqui, ó. Nessa haste aqui de baixo. Porque, é lógico que no movimento, ele não vai chegar a fazer todo esse abaixamento aqui, né. Todo assim. Mas, quando ele for abaixar, ele não vai pegar aqui na parte de baixo. Porque, se ele pegar, não vai deixar concluir o ângulo exato do fechamento da perna. E isso vai fazer com que enrosque depois no movimento, né. Então, ele não vai ter o movimento exato. Então, por isso que não pode pegar em nada. Então, por isso eu falei pra vocês aí. É, rebaixar bastante. Agora, a gente vai para o próximo passo agora. Então, pessoal. Ó, só recapitulando pra vocês. É assim. Essa quantidade de palitinho aqui que eu cortei e refurei. Elas vão ser feitas oito vezes. Então, vai ter, tipo assim. Oito pernas dessas. Então, a gente precisa montar oito peças dessas daqui. Porque é uma perna do lado, do de cá. Uma aqui. Outra ali. Outra aqui. E atrás. Depois, mesma coisa lá atrás. Entende? Então, vai ser oito no total. E agora, a gente vai para o próximo passo agora. Agora, a gente tem que montar essa base aqui, ó. Que vai ser o chassi principal do centro dele. Para a gente estar colocando o motorzinho até para ele estar fazendo a interligação de uma perna com a outra. Então, isso aqui, ele é o centro de tudo. Então, como que vocês vão fazer, ó. Vocês pegam a letra K. Pega a letra L. Coloca aqui, ó. E depois, pega a outra letra L. Coloca aqui do outro lado. E cola, ó. E aí, vocês vão colar ficando neste ângulo aqui, ó. Neste ângulo. Deixa eu colocar mais próximo da câmera. Deixando mais ou menos esse vão aqui, ó. Já está bom. Já é o suficiente. Então, vocês vão colar isso aqui. Então, não tem necessidade de eu estar colando aqui no vídeo. Já deixei pronto para vocês. Agora, a gente tem duas bases já prontas aqui. Então, deixa ela aqui. Agora, a gente vai ter que fazer a alavanca, né. A alavanca, assim, a manivela que vai fazer o giro. Então, a gente vai pegar aqui. Eu tenho aqui, ó. Já deixei pronto quatro. A gente vai precisar aí de quatro, no mínimo, aqui. Aqui, pessoal, tem que ser bem justo isso aqui, ó. Quanto mais justo vocês conseguirem colocar, melhor é. Caso vocês não consigam, assim, ó. Dá uma lixadinha. Ele tem que estar bem reto mesmo. Porque, senão, vai ficar, tipo assim, meio que torto, entende o que eu quero dizer? Na hora de rodar, na hora de rodar, assim, vai ficar meio torto. Então, isso aqui tem que estar bem reto. Bem reto mesmo. Agora, a gente vai pingar a cola aqui, ó. Aí, depois, eu vou ter que fazer aqui, ó. Pra cá e depois pra lá, entendeu? Vocês vão ver aqui, passo a passo. Agora, eu vou precisar cortar um pedacinho aqui de vinte milímetros e meio. Então, eu vou abrir aqui no paquímetro. Pode ser na régua também. Pode passar um pouco também, pessoal. Eu vou até cortar aqui passando. Um pouco, não tem problema. É até melhor pra mim. Na hora, depois, o excesso eu corto lá, entendeu? Ó, aqui, ó. Eu coloquei vinte milímetros e meio, mas pra vocês saber que depois a exatidão vai ter que ter vinte milímetros e meio. Agora, esse vinte milímetros e meio, ele vai aqui, entendeu? Aí, ó. Coloquei ele aqui. Mesma coisa, ó. Eu vou ter que conferir o alinhamento, se tá muito bem alinhado mesmo. Não pode ir colando já de qualquer jeito, não. Tem que conferir bem. Ó, conferiu. Tá tudo ok. Aí, sim, eu vou colar. E depois eu vou fazer o outro aqui, ó. Na lateral. Então, vamos lá, pessoal. Ó, agora a gente vai pra montagem aqui. Aqui eu vou passar os espetos, ó. Essa parte aqui, ó. Eu vou deixar ela pra fora. Aqui eu vou colocar um espaçamento que eu fiz de arruelas, de palitinho, ó. Com onze. Então, eu fui colando um no outro e furei no meio. E dei uma leve arredondada aqui. Então, desse lado aqui, onze. E do outro lado, eu vou colocar aqui um de quatro, ó. E aqui, um de três. Por que um de três, pessoal? Vocês vão entender. Eu não joguei essa parte aqui pra fora. Então, quer dizer, eu perdi um. E eu acrescentei três. Essa manivela, ela conta como um. Então, ela se torna quatro. Equivalendo uma mesma quantidade aqui. Quatro. Pra ficar na mesma reta. Vocês entenderam? Eu não poderia colocar um aqui também de quatro. Porque daí quatro mais a manivela seria cinco. Aí, já sairia fora, entendeu? Agora, o que eu faço, ó. Eu pego aqui a perna. Eu vou conectar aqui, ó. Eu já mostro pra vocês, ó. Então, eu vou conectar o B, o D e o F, ó. Então, eu conectei aqui o B, o D e o F. Agora, aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma arruela de espaçamento aqui, ó. Na manivela. E vou da mesma forma saindo... Vou identificar qual que é a parte que sai por cima e a por baixo. É essa aqui, ó. Ó. Então, vai ficar o A por cima e o E por baixo. Importante identificar quem sai por cima e por baixo. Porque senão vai ficar cruzado, assim, fica enforcado. Ficou aqui, ó. Um, dois, três. Com a manivela, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, ficou tudo na mesma reta, ó. Entendeu? Então, a importância de ser disso. Aqui no centro, vou colocar um de três. Por quê? Eu coloquei um de três pra ele fechar o alinhamento aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar aqui a outra perna. E vou da mesma forma, ó. Com as mesmas letras. Deixa eu colocar aqui que tá caindo. Aí. Aqui. Agora aqui, eu vou pegar da mesma forma. Eu vou deixar o A por fora aqui. Aí. Pronto. Eu vou catar outro de onze e vou colocar aqui, ó. Ó. Aí vocês perguntam. Mas aqui você colocou quatro. Agora você colocou onze? Sim. Por quê? O propósito aqui é eu fechar o alinhamento da mesma forma que eu tô fazendo em quantidade aqui e fechar aqui. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar um de quatro e vou colocar do outro lado, ó. Então, o que eu fiz? Agora eu igualei a quantidade aqui com aqui. O alinhamento aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar uma outra ruela aqui, ó. Aqui eu não coloquei uma ruela. Então, aqui eu vou colocar outra ruela. Agora eu vou pegar a haste aqui, ó. Lembrando que é importante que essa haste, vocês coloquem ela, é, quanto mais, é, tipo assim, o máximo que vocês conseguirem apertada ela, porque isso aqui, ela vai exigir bastante força, né? Essa alavanca aqui na mesma posição da outra, ó. Tá vendo o alinhamento, ó? Eu peguei aqui um outro palitinho de churrasco e cortei com vinte e um centímetro. Eu deixei passando um pouco, porque depois eu vou lixar ao terminar. Eu vou pegar agora aqui na alavanca e vou colocar aqui só título demonstrativo por enquanto, mas é lógico que eu, aqui eu tenho que transpassar ele e colar tudo certinho, porque aqui vai exigir força da engrenagem. Agora eu vou pegar um de três, vou colocar aqui, ó, no pino que a gente acabou de colocar. Aqui essa parte eu deixo pra fora e vou colocar aqui, ó, no centro, ó. Então, ficando assim, ó, só recapitulando pra vocês, ó, quatro, quatro, onze, onze, quatro no centro, um aqui de espaçamento, uma arroelinha, outra arroelinha de espaçamento, três aqui e três aqui, pra fechar o alinhamento. Agora, eu vou fazer o teste pra gente ver aqui, lembrando que tá tudo solto, não tá nada colado, nada fixo. Então, vamos ver aqui se vai funcionar. Deixa eu colocar desse lado aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vamos, aqui, ó, assim, ó. Ah, ficou bacana, hein, ó. Ficou bacana, hein, pessoal. Ó, movimento. Ah, já mereceu aquele joinha, né? Já deixa o seu like. Se isso aí não valer o seu joinha, eu não sei o que vai valer, não. Olha aí, ó. Que bacana que tá ficando o nosso projeto, ó. Imagina as quatro sincronizadas, uma com a outra. Vai ficar muito chique o nosso projeto. Então, já aproveita, já deixa o seu like no vídeo. Se você ainda não tá inscrito, aproveita, já se inscreve. E ativa o sininho de notificação pra você receber todo o conteúdo aí da semana. Olha aí que bacana. Agora, eu tenho que repetir essa ação ao lado. Então, eu tenho que copiar esse movimento para o lado. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou explicar pra vocês, ó. A gente vai ter que copiar esse movimento pra cá. Mas, a gente vai, ao mesmo tempo que a gente ter que copiar esse movimento pra cá, a gente vai ter que inverter o movimento. Como que a gente vai inverter o movimento? Essa haste aqui, ela não vai seguir em frente. Ela vai vir até aqui só. Mais ou menos até aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Agora, eu vou ter que colocar outra alavanca aqui pra cima. Aí, aqui, eu vou ter que colocar outro pedacinho desse daqui de espeto pra cá. E depois, descer outra alavanca aqui. Por quê, pessoal? Pra ficar uma alavanca contrária da outra. Enquanto essa alavanca aqui, essa parte aqui vai tá aqui pro lado de cima, a outra vai tá pro lado de baixo. Quando essa tiver pro lado de baixo, a outra vai tá pro lado de cima. Fazendo com que, quando essa perna aqui, ela tá nesse movimento, essa aqui tá em um outro movimento, e essa aqui tá totalmente ao contrário dessas duas. Entenderam? Então, pra jogar o movimento ao contrário uma da outra. Então, a gente vai ter que copiar esta ação pra cá, só que inverter o movimento da ação. E depois aqui, quando a gente completar aqui, mais duas dessas daqui, a gente vai fechar com o acabamento, com uma base dessa de acabamento aqui. Então, lembrando que são quatro dessas daqui. Duas vai ficar aqui na lateral, e duas aqui na lateral, e o motor no centro. Então, eu vou tá preparando aí, tudo pronto. Não há necessidade de vocês acompanhar agora, né? Porque vocês já viram até aqui, o movimento, as ações aqui, como que elas funcionam. E daí, quando tiver já tudo pronto, eu venho e já paro o encaixe, pra gente tá finalizando, que é a parte importante que vocês têm que acompanhar. Agora, o movimento, vocês já sabem como vai funcionar. Olha que bacana que ficou, ó. Funcionando perfeito, pessoal. E isso aqui tá tudo solto, ó. Então, é isso. Agora, a gente vai pra próxima parte, e eu já volto aí pra gente dar continuidade. Bom, pessoal, comecei já a montar aqui, ó, o motor. Tá um barulho aqui, por causa da chuva, mas dá pra vocês entenderem aí, ó. Eu peguei e parafusei, ó, o eixo do motor passando aqui, coloquei uma roelinha de madeira e parafusei aqui, ó. Então, ele ficou assim, ó. Ó, é lógico que ele não vai ficar girando assim. Depois eu vou fixar ele aqui, pra, no caso, girar só o eixo do motor. Agora aqui, pessoal, ó, eu fiz esse buraquinho aqui, assim, ó. Ó, ele vai encaixar pra não deixar o motor ir pra lá, entendeu? Ir pra baixo. Agora eu peguei e fiz outra aqui, ó. Fiz uma cavinha também aqui, ó. Ó, como vocês podem perceber. Agora eu vou colocar aqui, ó. E aí eu vou colar aqui. Ó, pessoal, eu fiz aqui do outro lado, ó. Ó, aqui um berço. Aqui do outro lado eu fiz um furo e fiz essa parte aqui de cima encaixando e encaixei o motor, entendeu? Nesse pino aqui do motor. Então, o motor, ele não vai nem pra baixo, nem pra cima agora. Então, ele ficou fixo. Agora, pra ficar mais seguro, eu vou cortar um outro palitinho aqui e colocar em cima, entendeu? Pra ficar mais fixo ainda. Olha aí, pessoal, como ficou, ó. Ficou assim, ó. Então, eu reforcei pro lado de fora, né? E pro lado de dentro ficou o furinho onde que encaixa o motor, ó. E aqui o eixo do motor. É lógico que cada projeto vai de acordo com a necessidade aí que você tá mexendo. Com o motor que você tá colocando, essa questão do motor aqui não é exatamente uma regra. Neste caso, o meu aqui é assim. Caso você tenha um exatamente igual o meu, é assim que se faz. Então, ó. Aqui eu vou vestir aqui, ó. Ó. Vou colocar passando o eixo do motor. Ali o furinho vai encaixar perfeitamente, ó. Olha que bacana que ficou, ó. Encaixado certinho o berço vestindo o motor. Entendeu? Então, ficou assim, ó. Agora, pessoal, eu vou fazer um teste aqui pra gente ver como que tá, se tá funcionando tudo certinho. Pelo menos essas duas pernas aqui, ó. Ó. Ficou chique, hein, pessoal. Olha, perfeito, ó. Valeu aquele joinha, hein. Já deixa seu like aí no vídeo. Agora a gente vai pra próxima parte que é montar a outra aqui lateral nessa. assim, do outro lado. E depois mais duas aqui pra fazer girar as quatro. Então, continua aí no vídeo sem pular em uma parte pra você não perder nada desse projeto. Pra você conseguir realmente fazer igualzinho esse daqui. Agora vamos pra próxima parte. Agora desse lado aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. Ó. Aqui tem duas, né. Então, a gente coloca duas aqui também. Ó. Colocar duas. Agora, colocar a manivela no mesmo sentido da outra. No mesmo sentido aqui, ó. Agora pegar aqui, ó. Com a roela e o parafusinho. Aí. Ó. Agora ficou pra vocês entenderem. Deixa eu... Assim, ó. O motor, pessoal. O motor, ele tá fazendo assim, ó. Ele tá girando essa manivela que... 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 Gira essas duas pernas. Enquanto uma tá pra cá, a outra tá pra lá. Beleza? Aqui vocês entenderam. Aí, aqui, depois, eu vou fazer outra aqui, ó. Outra aqui. pra jogar... É... Como eu já expliquei no começo do vídeo. Enquanto uma tá de um lado, duas pernas vão tá do outro lado. Duas pernas tão... Tá de um lado. Duas vão tá de outro lado. Agora, aqui, eu dou sequência transferindo o giro pra esse lado aqui, ó. Entendeu, ó. Agora, continuando pra esse lado. Agora, aqui, é um de... Quatro. Um de quatro. Aqui, já tá o de onze. Aí, aqui. Agora, um de onze desse lado e um de quatro do outro lado. E... Um de três aqui. E um de três aqui. Aí, aqui, vou fazer outro lance aqui pra daí vir pra cá pra ir no arremate final aqui. Aí, eu coloquei aqui, ó. Fechando agora aqui. Agora, aqui, ó. Eu corto aqui, ó. Agora, a gente tem que montar aqui, dando continuidade. Então, eu vou ter que pegar aqui um de três. Eu vou colocar onze de um lado, quatro do outro. Pra dar continuidade seguindo aqui pra frente, ó. Agora, eu já tenho aqui outro par já pronto, ó. Aqui. Vou passar aqui. E agora, a gente vai colocar aqui, ó. No centro. Aí, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Agora, eu vou mandar o lado oposto aqui, ó. Vou deixar virado pro lado oposto. Aí, depois de já passado, a gente pinga e cola. Aí, ficando assim. Agora, aqui, a gente coloca um de onze, ó. Coloca um de onze aqui. E agora, aqui, a gente coloca um de quatro. E depois, a gente fecha aqui com acabamento aqui, ó. Aí, ó. Finalizando esse lado aqui. Aí, é só eu cortar aqui as pontas, né? E daí, colocar um tape aqui pra tampar aqui. Fechar pra travar, né? E aí, esse lado aqui já fica todo pronto. Depois, é só a gente repetir a mesma coisa ao lado de cá. E aí, já tá finalizado. Daí, eu já volto já com a próxima parte finalizada. Aqui, a gente vai colocar dois tape pra finalizar. Só lembrando, pessoal, que vocês devem tá se perguntando, mas por que não colocou a bateria nele aqui? Porque é o seguinte, esse suporte para a bateria que eu tenho aqui, como vocês podem perceber, não é de pilha normal. Ela é uma bateria grande. Olha o tamanho que é. Ela é bem maior do que uma pilha. e daí, o suporte, veja bem. Pra mim, tá colocando aqui, ele pega nessas alavancas aqui, ó. Tá vendo? Quando ela for girar, ó, ela pega no suporte. Então, de todo modo aqui, eu não consegui colocar esse suporte. Eu não tenho outro. E outra questão, por ser uma bateria grande, ela é muito pesada pra ele. E como vocês percebem, olha as pernas. como se são um pouco bambas. Então, teria que ser pilha mesmo, ou uma bateria mais leve e menor pra mim, tá colocando aqui. E no caso, eu não tenho. Agora, no momento. Tá utilizando assim mesmo, externo, mais a título de teste aí, pra você estar vendo. Depois, vocês já estão sabendo dessa situação. Coloca uma menor aqui. bateria de celular, pessoal, não dá certo. Porque eu também já tentei. A bateria de celular, ela, além da voltagem ser baixa, ela não consegue tocar o projeto, entende? Então, também descarta. Então, é isso aí. Só pra título mesmo de informação pra vocês. Agora, vamos ver se ele funciona mesmo, pessoal. Ó. Bacana, hein? Top. Ficou muito top, né, pessoal? Olha. Ficou um espetáculo. Olha só. Valeu aquele joinha, né? Então, é isso, pessoal. Eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês com esse projeto. Então, já deixa o seu like no vídeo. Isso ajuda muito fortalecer o vídeo e o YouTube indicar esse vídeo pra mais pessoas. e se você ainda não tá fazendo parte aqui do canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificação aqui pra você tá recebendo os outros vídeos aqui durante a semana. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!